Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês um kit de pintura, que é composto por uma maletinha de pintura e um estojo rolinho. Vou abrir e mostrar cada um pra vocês, tá? Olha só. O estojo rolinho é bem bonzinho, assim. Você pode levar pra escola, não precisa necessariamente comprar o kit completo, você pode comprar as partes separadamente. Ele você pode levar pra escola, porque você coloca aqui, ó, lápis de cor, pode ser canetinha, giz de cera, o que for de sua preferência. E aqui você coloca as coisinhas que tem que levar pra escola, lápis, caneta, borracha, lapiseira, pode colocar, colar bastante, tesoura. Esse estojinho, ele é bem amplo. Depois, pra fechar novamente, é só vir fazendo assim, ó. Dá um nozinho e ele fica todo acomodado, não ocupa muito espaço. Ele é joia. Também é uma ótima opção de presente. E aqui tem uma maletinha de pintura. Como é que ela funciona? Ela vem com os desenhos escolhidos pela mãezinha ou pela pessoa que quer presentear. Nesse caso, a criança ama a patrulha canina, então foi todo trabalhado nesse tema, patrulha canina. Dentro, aqui tem os desenhos todos da patrulha canina, ó, pra criança colorir. Ela vai usar as coisinhas do estojo rolinho e as coisinhas daqui pra pintar. Tanto lápis de cor, como os itens que eu vou mostrar pra vocês agora. E aqui também é personalizado com o nome da criança. Aqui tem um espaço pra colocar a canetinha, mas poderia ser lápis de cor, poderia ser giz de cera, de acordo com a sua necessidade. Aqui um espaço pra colocar a tinta guache e aqui a cola relevo, pra criança poder pintar, desenhar. A cola relevo, ela não precisa de pincel, mas a tinta guache precisa, então tem um espacinho aqui do pincel, tá bom? A criança vai levar pra pediatra, vai sair pra restaurante, precisa levar, a criança vai se entreter. Isso aí vai sempre ser uma carta coringa, pros pais poderem entreter os filhos e eles poderem brincar à vontade. Depois que brincar, guardou cada um no seu bolsinho, guarda. E além de personalizado, ele fica lindo. Dá pra levar pra todo lugar. Escolhe o tema, coloca o personalizado com o nome e o kit fica um kit bem fofinho, olha só. Eu acho que é uma excelente opção de presente. O que é que você acha? Um beijo.